Hoje galera, eu vim trazer para o canal mais um vídeo de comentando. Hoje eu vou comentar sobre o Brasil e o Uruguai e o Amistoso Internacional. Bom, para quem não sabe, quem não assistiu o jogo, Neymar abriu o placar no segundo tempo de pênalti, beleza? O que vocês acham do Neymar, se ele jogou bem, se o time jogou bem, ou se ele poderia ter saído, o Tite e o técnico poderiam tirar ele e colocar outro? O que vocês acham de o Firmino estar saindo e o Gabriel Jesus entrar? O que vocês acham também pela atuação do Luizito Soares? Se ele jogou bem, se ele atuou bem pelo Uruguai? E o Cavani galera, será que ele desenrola? O Uruguai estava em uma retranca muito grande, porque ele estava muito recuado, mas mesmo assim o nosso Brasil conseguiu ir para cima e sofreu o pênalti com o gol de Neymar, beleza? Então, o que vocês acham da arbitragem também? Se ela foi bem, se ela foi mal, se ela deveria ter marcado o pênalti para a nossa seleção brasileira? Se o Tite poderia fazer outra substituição? Se vocês acham que o Douglas Costa poderia ter pegado aquelas três bolas que ele estava esperando no pé dele, mas ele poderia se esforçar mais para poder pegar as bolas, para poder fazer um contra-ataque melhor? Então, o que vocês acham? Então galera, esse é o vídeo aí falando sobre o time do Brasil que jogou ontem contra o time do Uruguai, que é um time muito forte, com o Luizito Soares, com o Cavani, comenta aí se os jogadores foram bons. Ah galera, também o Felipe Luiz jogou bem pela lateral? Vocês acham que o Marcelo poderia entrar no lugar dele também? Se o Marcelo ia poder fazer mais coisas do que ele faz, atuar mais com o Neymar? Então é isso galera, espero muito que vocês tenham gostado, deixa o seu gostei aí, se inscreva no canal. Mano, e até o próximo vídeo. Mano, e até o próximo vídeo.